Vamos começar agora o teatro. A história mostra em sala de artes, ou em silêncio. Não pode falar, se precisar de falar a gente mesmo, se eu sou. Vamos começar agora o teatro, respeito agora. Olá meus amigos. Como ninguém sabe, eu sou José Saramago. A história de fadas, não é que elas apareçam, nem eu afirmei-los. Mas que história há de ser a deste lagarto, que surgiu no chiado? Sim, apareceu um lagarto no chiado, grande e verde, um sardão imponente, com os olhos que pareciam de cristal negro. O corpo flexioso, coberto das canas, o rabo longe ágil, as patas rápidas. Ficou parado no meio da rua, com uma boca e a feria aberta, disparando a linda bíblia, enquanto a pele branca e filha do pescoço, mantejavam com o passar da mente. Como todos já ouviram a história desta minha leitura, esta é uma história de fadas, e sim, a meio da história vem bastante lampada. Eu sou José Saramago, vamos agora ver o teatro que os alunos do Quinto lá fizeram. Eu vou-me assentar aqui um bocadinho, que eu já sou velha, que sabem como é que é. Ah, ah, e vamos lá todos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós só temos que liberar o nosso ananador. Por favor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Era um animal soberbo, um pouco soberbido, como se fosse lançar-se numa súbita cura, enfrentava as pessoas e os automóveis. O custo foi geral, gentes e cabos, tudo parou. Os transinos ficaram a olhar longe, e alguns mais nervosos, meteram-me pelas ruas transversais, dispersando-me, dizendo contigo próprios, para não confessarem a cobardia que a fadiga lá diz o médico, causa alquinações. Claro que a situação é insustentável. Um lagarto farado, uma multidão pálida nos passeios, automóveis abandonados em ponto morto, e de repente, uma velha atriz. Nem foi preciso mais nada. Num lápis, a rua ficou deserta. Os lojistas correram, as portas oduladas, e uma rapariga que adiantou, era o tempo dela. Largou o cesto e as flores se voaram pelo chão. De tal maneira, fizeram, em volta do lagarto, um ciclo perfeito, com um abrinaldo de aromas. O animal, que não se mexeu, agitava devagar a causa e agia a cabeça se ia no ar parejando. Alguém devia ter telefonado. Ouviram sapitos e as duas saídas da rua foram cortadas. De um lado, o leste com todo o material. Do outro, forças armadas com todo o material. E do outro, médicos. A minha querida disse que, no lagarto, era venenosa, que afirmasse que as escamas desistiam à bala. A velha continuava a gritar, embora ninguém soubesse quando. A atmosfera carregava-se de perigo. Uma esquadrira de aviões passou no céu, em observação, e do lado do cio, começou a ouvir-se o chear característico dos carros de assalto. O lagarto deu alguns passos, confiando a grinalda de violetas. A velha foi transportada de urgência para o hospital. A história está quase acabada. Chegámos, precisamente, ao ponto em que as espadas intervêm. Embora por manifestão indireta, reunidas todas as forças disponíveis, foi dado o sinal de avançar. A colheita, de um lado, vai do neco e do outro, e a dromejar dos carros, colocado na chuva. Lançou-se o WhatsApp geral. Das janelas, só as do seu alvo davam conceitos e opiniões, mas tudo contra o lagarto. O qual lagarto, de repente, por intervenção das falas, não se esqueçam, se transformou numa rosa ruma, gordo-sabra. Pousada sobre um asfalto negro, foi uma referida na cidade, desconfiados que os atacantes hesitares. A rosa crescia, abria as pétalas, descendia, lavava de perfume, as fachadas encardidas dos prédios. A velha no hospital perguntava, O que é que aconteceu? E então a rosa moveu-se rapidamente, tornou-se branca, as pétalas mudaram-se em penas e asas, e uma pluma levantou-se boas para o céu azul. Muito bem. Chegamos ao final desta história, mas antes de acabarmos, eu vou ler agora que vos aqui um boi. Calados muitos recosam, na prosa das suas casas, uma galho que era rosa, aquela rosa com a luz. Há por aí quem não acredite, eu bem dizia, isto de fadas que já não é nada o que era. Muito bem. Chegamos ao final desta história, e espero que tenham gostado. Quero agora uma salva de palmas para eles. Quero agora uma salva de palmas para eles. Quero chamar uma salva de palmas para a defesa mágica do lagarto aqui ao palco. Quero chamar agora todos os figurados aqui ao palco. Umas fórmulas e letras, Uma paleta para sonhar No agrupamento mar e foseca Nós iremos prosperar Com números, fórmulas e letras Uma paleta para sonhar No agrupamento mar e foseca Nós iremos prosperar Essa salva da palmação e letras Obrigada.